Fala pessoal, hoje vocês irão conhecer 5 fados sobre mim. Caraca! Tem muitas coisas que eu nem experimentei, é difícil falar uma coisa assim, mas sei lá, talvez de ló. Grécia, porque vejo muitas fotos, acho muito bonito, muito interessante. Quase fui quando estava lá fora, mas não deu muito certo por causa das datas, mas pretendo ir. PILOTO DE FÓRMULA 1 É, porque eu gosto muito, sempre gostei de ver corridas, tenho muita curiosidade. Não pude ainda ir a algum grande prêmio, mas pretendo ir e gosto bastante. Não sei se seria, mas a vontade eu teria. Normalmente você dirige bem? Dirijo muito. Muito bem. Ouvindo música. Nada. Nada. Acho que minha vida tem sido feita de realizações, de coisas muito boas, eu acho coisas ruins também, obviamente, mas são coisas que me fazem crescer. Então, acho que nada, estou muito feliz com a minha vida. Pô, eu estou partidão-glogueiro, pô. Fala pessoal, gostaram de me conhecer? Curte aqui o vídeo e inscreve no Santos TV. Valeu? Tamo junto. Bom dia, conto. Tena! 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 Legenda Adriana Zanotto